E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Adorant. Rapaziada, mano, hoje é o dia dela, velho. Amor, tá preparada? Eu tô ansiosa. Tá ansiosa? Nossa, eu quero comprar tudo já. Quer comprar tudo? Uhum. Amor, você vai poder comprar tudo que você quiser. Tudo, sem exceção. Tudo, sem exceção. Rapaziada, pra quem não tá entendendo nada, seguinte. Hoje eu vou dar mais de 11 mil diamantes no Free Fire pra minha namorada. Mano, todo mundo tá me pedindo pra me dar, tipo, diamante pra minha namorada. E mais ela tá me pedindo isso também. Ou seja, vocês e ela não tão me enchendo o saco pra me dar diamante pra minha namorada. Ou seja, vocês querem me ver falidos. Vocês querem me ver isso. A voz do povo é a voz da razão, né? É, a voz do povo é a voz da falência. A voz da falência que eles falam pra me fazer isso. Amor, eu não tô preparado. Eu não tô, não. Eu tô sim. Eu não tô. Mas espera um pouquinho, rapaziada. Antes de começar esse vídeo, mano, eu quero apresentar um aplicativo pra vocês. É um jogo, mano, que eu tô viciado, viciado demais. Ele se chama Dot & Beat, mano. É esse jogo que tá aparecendo aqui do meu lado. Ele é sensacional. Vou mostrar pra vocês. Rapaziada, esse jogo é muito legal. Sabe por quê? É tudo na base do ritmo, ó. Se liga, ó. Ó. Mano, ele é muito legal, ó. Mano, eu sou muito bom nesse jogo, véi. Mano, eu sou muito bom, véi. Essa música é muito da hora. Aí você tem que fazer todo no ritmo, tá ligado, ó. E pan, e pan, 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 pan. Mano, eu achei sensacional, velho. Sensacional. E no jogo você tem vários ritmos, várias músicas. Eu vou entrar em outra música só pra vocês verem como que é legal. Ó. Meu, esse jogo é muito viciante, ó. Fica vendo, ó. Mano, é sensacional, velho. Sensacional. Eu amei demais esse jogo. E, rapaziada, pra vocês baixarem esse jogo, mano, é muito fácil. Primeiro link na descrição do vídeo, você já pode baixar ele de graça. Mano, não precisa pagar nada. E outra, funciona tanto pra iOS e Android. Funciona pra todo tipo de celular do mundo, demorou? Então, mano, baixa esse jogo, jogue junto comigo, mano. Velho, eu amei e eu sei que você também vai amar. Agora, mano, vamos pro vídeo. Amor, mas me fala, o que você vai me fazer com 11 mil diamantes, menina? Vou comprar aquele do Baby Shark, assim, sabe? Que? Baby Shark. Sério? Você vai me fazer 11 mil diamantes com isso? Não, depois eu vou querer uma skin, um passe de elite. Tipo, eu tenho aquela bonequinha legal que você tem. E eu vou comprar várias roupinhas e várias caixas de armas. E eu vou dar um presentinho pra você, se você for legal. Não, você tem que dar um monte de presente. Não, você tem que me dar um monte de presente, menina. Sério? Então, é o seguinte, rapaziada. Como que vai acontecer isso, tá ligado? Eu nunca gravei, tipo, vídeo dando diamantes pra alguém. Então, eu não sei como faz eu fazer do meu jeito. E eu acho que é o jeito que eu devo fazer. Seguinte. Mô, tá preparada? Eu tô preparada. Então, pega o seu celular. Tipo assim, uma vez que eu peguei pra fazer um tipo de vídeo assim, foi trollagem, sabe? Eu peguei o celular do meu amigo, o Renato, e coloquei diamante no meu celular. Tipo, eu peguei o cartão dele e coloquei diamante pra mim. Só que uma vez ele me trollou pegando o meu cartão e ele colocou diamante pra mim. Eu peguei o cartão dele e coloquei diamante pra ele. Tipo assim, nós dois ficamos pegando o cartão do outro e trollando um ou outro, tá ligado? Pra quem não assistiu o vídeo, mano, é esse vídeo que tá passando aqui do lado. É sensacional, sério, mano. É muito divertido. Vocês têm que assistir. É legal demais. Só que hoje é diferente, amor. Hoje eu vou te dar, tipo... Hoje é meu dia. Ó, entra no Free Fire e vê quanto que custa 11 mil diamantes. Aquele mais caro que tem pra comprar. Entramos aqui, amor, e custa 190 reais. 190 reais? Ah, baratinho, né? É quase 200, amor. 200 reais em jogo. Você acha isso certo? Ah, pra mim, no meu caso, quando eu ganho, eu acho certo. Ah, bonita. Se fosse pra dar, não acharia não. Ah, né? Bonita, bonita. Rapaziada, seguinte, mano. É, eu tô de casa nova, tô arrumando o meu quarto. Ainda não tá com aquela decoração perfeita que vocês estão acostumados no meu outro quarto antigo. Pode ver, ó, tá um pouquinho bagunça. Tô me organizando ainda. Então não repare a bagunça porque eu tô organizando isso aqui ainda, tá? Não liga pra isso, não. O que importa aqui hoje é o dinheiro que eu vou gastar. 200 reais no jogo Free Fire, meu amigo. Amor, como que você pode fazer uma coisa dessa comigo, hein? É porque você me ama, neném. Eu mereço. É muito amor, né? É muito amor, né? É muito amor que eu sinto por ser. Mas, né, também, quando a gente jogou, você tava com uma roupa mó style e eu não tinha nada. Ó, eu vou entrar no Free Fire da minha namorada pra vocês aí sim ver como que é a skin dela e tudo mais. E por isso eu vou dar 11 mil diamantes pra ela. Acabei de entrar no Free Fire e de cara vocês já vão ver que eu sou noob. Só tenho uma personagem e não tenho roupinha pra ela. Eu tenho esse gatinho porque eu ganhei na sorte mesmo, senão nem ela eu ia ter. Amor, você é muito noob. Sou noob. E aqui o diamante, só tenho dois, amor. Só dois diamantes. Amor, como que você pode, véi? Não sei, eu sou pobre. Você é pobre? Faz de ser, faz de ser, faz de ser. Eu não vou ser mais, né? Vou ter 11 mil. É, você vai ter 11 mil diamantes. Então mostra aí sua mulherzinha. Aqui, gente, ó. Ela dá só um tchauzinho, ela nem faz Baby Shark. Ô, dó. Ô, dó, baby. Ô, dó. Então, rapaziada, chega de enrolação, chega de enrolar minha namorada. Tô pensando que ela vai mudar de ideia, mas parece que não. Bom, chegou a grande hora, B. Aqui está a carteira. A carteira. Pode ver que não tem dinheiro. Tem só uma nota de dois. Segura a carteira. Segura. Só tem quatro reais. Você vai me falir. Sabia que você vai me falir. Só tem isso mesmo, amor. É, não. Só tem isso mesmo. Só isso mesmo, galera. Ele não está mentindo. É, não estou não. É sério mesmo. Tá, pago o cartão. Como que funciona para comprar? Eu tenho que passar os dados do meu cartão ali no seu celular? Tem que ser esperto. Por quê? Porque vai que você deixa lá para a senha. Ah, tá. Se você comprar mais uma vez no meu cartão, você vai ver, menina. Bom, então, aqui meu cartão. Vamos passar os dados para aí, amor? Para você comprar? Bom, já estou entrando já. Você está aí falando. Já estou quase colocando os números eu mesma. Tá, pode colocar então. Vai entrando, vai entrando. Vai, amor. Está preparada? Mais que preparada. Adicionar método de pagamento. Vamos ver, concluir. Agora é com você, neném. Boa sorte. Rapaziada, eu vou escrever aqui os dados do cartão aqui, tudo certinho. E assim que a compra for quase finalizando, eu volto com vocês. Eu não sei como que compra essas coisas. Acho que eu vou apanhar um pouquinho, eu não quero que o vídeo fique tão demorado assim. Vai ficar meio chato. Então, assim que eu conseguir comprar, a gente já vai voltando. Pode ser assim, Bê? Pode ser assim. Então tá. Bom, acabamos de finalizar a compra. Amor, deu certo aí? O que você me disse? A gente estava colocando o cartão, vamos ver se deu certo aí. Ó, vou deixar a imagem aqui do lado. Então tá bom, vamos ver. Amor, 8 mil, mano. 8 mil? 8 mil, 412. Sério? 2, 2. Nossa, meu, dá pra comprar. Não era 11 mil? Eu comprei o mais caro. Mas é porque, neném, vem 5.600 mais 2.800, entendeu? Dá 8 mil e pouquinho. Nossa, 200 reais, 8 mil. Pra dar 11 mil, ter que comprar o de 7.000. Não, 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 não. Não, 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 não. 200 reais já foi, já. Pelo menos dá pra comprar o Baby Shark. Deixa eu ver, vai, vai comprando aí. Deixa eu ver. Como que vai? Eu sou a nube nesse negócio de comprar, neném. Você que sabe. Amor, tá feliz? Eu tô muito feliz aqui. Fala, manda mostrar o Baby Shark. Neném, tá aqui o Baby Shark. Olha ela fazendo. Baby Shark. Deixa eu ver. Eu vou comprar ela. Vamos lá comprar agora. Amor, você vai mandar qual presente pra mim? Não sei se você tá merecendo tanto. Mentira, neném. Você pode escolher. Eu vou finalizar a compra agora. Tananã. Amor, mas é sério que você conseguiu 8 mil? 8 mil, neném. Deixa eu ver. Nossa, você tá tendo tudo agora, hein? Nossa, eu vou fazer na festa aqui já. Compra, compra. Aê! Consegui. Amor, então faz o Baby Shark aí. Faz o trono. Deixa eu ver. Neném, eu tava aqui tentando, mas tem que equipar antes. Equipe então, deixa eu ver. Vamos equipar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá carregando, carregando. Parece que quando eu quero, parece que demora mais. Uhum. Aqui, ó. Vamos lá. Equipar o Baby Shark. Tá feliz? Vou, vamos equipar o trono aqui agora. Tá feliz? Nossa, neném. Vamos ver se eu faço. Vamos ver. Ah, Baby Shark. Agora eu vou sentar no trono, neném. Olha, mano, eu sou muito profissional agora. Eu sou toda gemada. Mô, olha aqui. Rapaziada, minha namorada sentou no trono do Free Fire. Só que eu também tenho meu trono, ó. Aí, mô, eu tô sentado no trono também. Eu tô sentado no trono. Mas esse não vale, neném. Por quê? Porque tem que ser no Free Fire. Ninguém vai ver se sentado nesse trono. Mô, tá feliz? Tô muito feliz. Eu nem sei o que que eu vou comprar mais. Sério, vem cá. Bom, eu quero ver como que tem muitos diamantes aqui. Vamos ver. Velho do seu. Mô, quantos diamantes você tem? Eu tô com 7 mil. Mô, você tem... O que que você vai fazer com tantos diamantes assim? Eu vou comprar um cachorrinho, porque você zoou eu naquela partilha, falando que eu só tinha um gatinho de merda. Olha, por que você não compra raposa também? A pantera, né? É, a pantera. É a pantera. Eu vou comprar tudo então, neném. Mano, ela tem diamante pra dar e vender, rapaziada. Agora faz o seguinte. Vai no canal da minha namorada e pede presente pra ela, mano. Porque ela tá com diamante. Se ela não der, ela é ruim. Mano, fala pra ela dar teu presente. Ela que tem diamante. Então, rapaziada, vou deixar na descrição do vídeo o canal da minha namorada. Passa no canal dela. Fala, Nath, me dá presente que eu vi pelo canal do Léo que ele te deu muito diamante. Você vai dar presente? Vamos fazer o seguinte, neném. Eu vou fazer um vídeo com você, certo? E nesse vídeo, a gente vai fazer um desafio pra eles. O quê? Quem fizer o comentário mais criativo, você e eu, vamos escolher. E vamos dar um presente pra quem fizer o comentário mais criativo. Tá, então, rapaziada, já comenta aí. Comenta no meu vídeo, comenta no vídeo dela que ela vai postar. Comentário mais criativo, a gente vai sortear um bagulho da hora aqui. Pode ser? Pode ser, então. Vai ser legal, mano. Vai ser da hora. Mas tem que deixar o like nos dois vídeos. É, isso aí, rapaziada. Se inscrever. Mano, foi R$200, velho. R$200, amor. Como você pode fazer isso comigo? Mas o que importa é que você tá feliz. Tá feliz, amor? Ah, eu tô muito feliz, né? Muito. Eu te amo, você sabe, né? Você ama, eu. Eu amo, eu. Eu amo você. Rapaziada, tive que parar um pouquinho aqui porque é o seguinte. A minha namorada só tá dando atenção pro celular agora. Ela só dá atenção pro celular. Agora eu não sou mais nada. Mô, eu te dei R$200 no jogo pra você ficar com o celular agora? É R$200, né, neném? R$200. Você largou eu agora pra ir o jogo? Você quer um presente? Eu quero um presente. Ah, vem cá. De um abraço, então. Ah. Agora ganhou amor. Agora ganhou amor. Obrigada, neném. Nada, bebê. Você ama, né? Eu amo. Eu sei que você me ama. Eu amo você, bebê. Ah, você mordeu. Eu mordo você, menina. Eu mordo. Gostou, amor do seu presente? Gostou muito. Gostou? De verdade? Gostou muito. Gostou muito, mesmo? De verdade, mesmo? De verdade, mesmo. Menina, é... É, você vai ficar com o celular agora. Você vai ficar só com o celular, né? Não vou, não. Não? Não. Então deixa ele ficar com eu. Depois, só. Ah, então, rapaziada. Mano, se vocês gostaram desse vídeo, mano, deixem muito seu like, porque, velho, você gostou, amor? Gostei. Você gostou desse vídeo? Gostei muito. Eu já quero parar pra já comprar outras coisas. Você já quer comprar tudo, né? É, eu quero comprar a loja inteira. Eu sei, eu sei como é. Uma vez eu comprei também. Renato comprou, na verdade, no meu cartão. E, velho, eu tive que gastar e foi uma alegria aqui só. Mas, mano, se vocês quiserem presente, se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixem nos comentários, mano, deixem muito seu like, porque aí eu vou saber que vocês gostaram de verdade. Demorou? Então é isso, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem um vídeo, eu e a Nath jogando, porque, mano, foi um vídeo muito específico. Não, segunda parte não. Porque agora foi um vídeo muito específico, eu comprando diamantes pra minha namorada. Mas se vocês quiserem, a gente jogando, se matando, tá ligado? Mano, deixa nos comentários também, eu vou estar lendo todos e dando um coraçãozinho em todos. Demorou? E também não se esqueça de passar no canal da minha namorada, vai estar na descrição do vídeo. Mano, comenta o seu melhor comentário no meu vídeo, no vídeo dela, comentário mais criativo, a gente vai fazer um sorteio pra dar presente, demorou? Então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou. Fui! Eu gosto muito de fazer isso, viu? Eu sei, eu sei.